Bom dia, bom dia galera, GG em Portugal, trazendo um vídeo inédito e novidade grande galera. Aqui ó, no chão, dá uma dica, 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 apartamento novo, vou mostrar pra vocês em primeira mão agora, vou mostrar um pouquinho aqui da vista pra vocês, tá chovendo aqui, mas olha aí a vista galera, lá atrás a Serra do Caramulo, aqui o Parque Urbano de Tondela, ali atrás das árvores ali, dessas árvores aqui atrás, ali tem as piscinas municipais, aqui a tirolesa, ali no fundo o playground, aqui mais no meio dessas arvorezinhas o restaurante, e aqui a varanda, com a janela dos quartos dos três meninos, do Theo, do Hamilton, da Pietra, e aqui do escritório, vou mostrar pra vocês agora em primeiríssimo quartinho do Theo, já tá pronto, pintadinho, a luz já está funcionando, trocamos todas as tomadas, serviço by GG e Bet, ela pinta, afunda os defeitos todos da parede, muito bem, o Theo já está pronto, esse aqui é o do Newton, ela acabou de dar uma segunda de mão na pintura, a parte da luz ali eu já instalei, depois eu vou trocar as tomadas todas, todas revisar tudo, e esse terceiro aqui que é o da Pietra, também já está prontinho, esse eu já refiz a parte elétrica toda, pintadinho, depois eu tenho que trazer o lustre dela lá do apartamento que está em Viseu, e instalar aqui, aqui também tem que pôr o piso, esse aqui vai ser a última coisa que eu vou fazer, pôr o piso novo aqui nessa área, porque na hora que for pintar aqui, não vai ficar respingando, não tem que ficar protegendo o chão, aqui é o piso velho que saiu daqui, piso velho que saiu daqui, e pra essa semana que vem, vem o pedreiro pra trocar o piso das casas de banho, tá quase, tá bom, aqui na cozinha, já instalei aqui dentro daquele armário ali o esquentador de água, já fiz a tubulação, tô com um problema aqui agora nesse armarinho pra colocar o exaustor que vai ficar ali, tem que resolver isso, vai entrar a lava-loiça aqui, que já tem, tá no apartamento antigo, nós que compramos, já instalei a placa nova, o forno depois tem que pôr, o frigorífico, aqui esse vão não cabe, o frigorífico nós temos que é muito grande, aí eu vou soltar esse armarinho aqui, vou tirar ele fora, então vai morrer naquele pedaço ali mesmo, a lavanderia, vista top, aqui ainda não pintou nada, tem que pintar tudo, já instalei a torneira aqui, pra ligar a máquina de lavar aqui nesse cantinho, arezinha fenomenal pra secar a roupa, quase apartamento nenhum aqui tem isso, esses móveis aqui são os velhos, os eletrodomésticos velhos, e o piso da cozinha nós vamos trocar também, gostaria muito de trocar os armários e o azulejo, mas por enquanto não vai dar, mas o piso nós já vamos, se Deus quiser, aqui tem o hall de entrada, aqui tem a casa de banho, aqui a sala, apartamento todo com esses varandões, aqui tem um, ali tem o do meu quarto, a vista aqui pro parque, e a sala, bem grandezinha, nós vamos fazer ele naquele canto da sala de TV, do lado de cá, de jantar, ainda tem que arrumar a lareira, pintar tudo, ali fica escuro, tá vendo, por causa da fumaça, que não devia estar, não sei, deve ter algum problema pra ficar saindo aquela fumaça preta, mas ali também eu já vou pintar de cinza pra não ficar acontecendo aquilo mais, as casas de banho tem janela, não é todas que tem aqui em Portugal, isso aqui nós vamos trocar também em piso, sanitas e cabine aqui também vai ser tudo novo, aparelho eu não vou mexer, nem pia, já é dupla, vai continuar, e aqui o meu quarto, com o meu amor, também tem vista aqui pro parque, não é tão grande quanto o do outro apartamento, esse aqui tem 13 metros e meio, ele é comprido, bem comprido, o problema dele é que não é muito largo, mas vai resolver, e lá em cima ainda vai ter o outro, o terceiro, que vai ser o escritório pra mim trabalhar com sala de televisão também, isso, aqui tem os roupeiros, as rouparias na área aqui, ali é dispensa, tipo armazém de alimentos e aqui roupeiro. Bom dia galera, o quintal, e quintal top hein, né, sou fã viu, ali, que ele é um tirolesa, ali ó, desce e vai lá pro outro lado, muito massa, ali atrás ia ver as árvores e as piscinas, aqui é um 000 wantado, são us του limpie trying vi frågor. Obrigado.